Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Leonardo Moíro. Hoje aqui um vídeo às cegas, eu não vou aparecer porque eu já estou preparado para ir dormir aqui, eu estou de cueca, entendeu? Eu não vou me vestir para poder aparecer em câmera, enfim. Estou sentado aqui no notebook e vou gravar esse vídeo rapidão para você, mostrando como que faz para você instalar o SSL gratuito em qualquer site. Nesse caso aqui eu estou usando o Hostinger, minha hospedagem é da Hostinger, eu já falei sobre ela em outro vídeo e vamos lá, sem mais demoras. A primeira coisa que você vai fazer é vir aqui, eu vou abrir uma nova guia aqui do Google e a gente vai digitar assim, SSL free, SSL grátis. Eu vou deixar os links aí na descrição. Vai ter aqui, Let's Encrypt? Não. Zero SSL e SSL for free. Você vai clicar nessa terceira opção aqui, SSL for free.com, eu vou entrar nela aqui. E agora o que você vai fazer? Você vai colocar aqui o nome do seu site. Então eu vou digitar aqui assim, caso o nome do site que eu estou querendo instalar o SSL é o afiliadomania.com.br. Então, afiliadomania.com.br. Agora eu vou clicar no botão verde aqui para criar o certificado. Aguardem um pouquinho. Ele vai pedir aqui para a gente fazer um login, para a gente se registrar. Vou criar essa quantia aqui rapidão. Então eu vou colocar aqui meu e-mail e vou criar uma senha. E daí depois que eu fiz o login que ele pediu, ele me trouxe aqui para esse dashboard. Eu vou clicar aqui em criar certificado. Bom, aqui ele está pedindo meu domínio. De novo, eu vou digitar aqui de novo. Afiliadomania. Para que pedir de novo, né? Já pedi uma vez. Então está aqui, afiliadomania.com.br. Eu vou clicar aqui em next step. Próxima etapa. Aí eu tenho que fazer isso aqui de 3 em 3 meses, viu galera? É de graça, mas eu tenho que ficar repetindo isso daqui de 3 em 3 meses. Isso é normal. Quando você não paga, né? É normal. Então vamos aqui. Próxima etapa. Auto generate. Ok. Próxima etapa. Aqui eu vou deixar marcada a opção gratuito. Select. Está vendo? Você não vai pagar absolutamente nada. Próxima etapa. Agora, o que ele vai fazer aqui? Ele está pedindo aqui para eu poder verificar o meu domínio. Bom, ele quer saber se eu realmente sou dono disso daqui. E aí tem 3 formas aqui. Eu posso opar um arquivo HTTP aqui, lá no gerenciador de arquivos. Eu posso definir lá um registro CNAME no DNS. Ou eu posso, caso eu tenha algum e-mail utilizando esse domínio, né? Afiliadomania.com.br, eu posso utilizar esse e-mail também. Então, olha só. Aqui eu vou fazer com o HTTP file upload, que vai ser mais rápido, tá? Então, para verificar usando o HTTP file upload, primeiro eu tenho que fazer download disso daqui. Então, eu vou clicar aqui para baixar isso para o meu computador. Agora, ele pede para eu fazer o upload disso daqui lá no meu servidor, dentro da pasta well-known-pki-validation. Então, olha só o que eu vou fazer. Agora, eu vou lá. Deixa eu fechar aqui. Espera aí. Deixa eu entrar aqui. Esse aqui é o meu painel do Afiliado Mania. Esse é o painel da Rocha, que é como eu falei. Eu vou vir aqui embaixo, onde tem aqui, arquivos. Gerenciador de arquivos. E aqui dentro do gerenciador de arquivos, eu vou entrar aqui na minha pastinha public.html. E aqui, eu tenho que criar uma pasta. Eu vou vir aqui, new folder. E eu tenho que criar uma pasta com o nome que ele dá aqui. Ponto, está vendo aqui? Well, não. Então, eu vou dar um CTRL C. E aqui, eu vou colar e vou criar uma pastinha com esse nome. Está aqui, já está aparecendo. Se a sua não estiver aparecendo, é só você clicar na engrenagenzinha que tem aqui no canto. Caso você esteja fazendo pelo cpanel, vai ter uma engrenagem. E ali, você consegue visualizar, colocar ele para exibir os ícones ou os arquivos que estão com ponto antes. Tem uma caixinha que você marca e ele mostra. Eu vou entrar aqui nessa pasta. Vou criar agora a segunda parte do nome, que é PKI Validation. Então, eu vou dar um CTRL C, CMD C. E aqui dentro, a mesma coisa. New folder. PKI Validation. Vou criar uma pastinha com esse nome. E é para cá, para dentro dessa PKI Validation, que eu vou colar aquele arquivo lá, que eu baixei para o meu computador. Então, eu vou clicar aqui em New File. Ou, simplesmente, eu venho aqui. Deixa eu pegar aqui o arquivo que eu baixei e eu jogo ele aqui para dentro. Está aqui. Upload. Foi. Beleza. Então, está aqui. Já fiz tudo o que ele me pediu. Agora, ele diz assim. Tenha certeza que o seu arquivo está disponível. Clicando. Se você fez tudo certo, quando você clicar aqui, é para você ver exatamente o código que está aqui. Então, quer dizer que eu fiz tudo certinho. Aparecer um código é porque eu fiz tudo certinho. Beleza? Então, clica agora em Next Step para a gente continuar. E agora, ele vai gerar para mim aqui os certificados. Eu vou clicar aqui em Verify Domain para ele verificar. Caso o seu apresente esse erro aqui, em Valid CAA Records. Isso aqui acontece por causa do seguinte. Eu vou te explicar por que isso aqui está acontecendo. Lá dentro do painel da minha hospedagem, da Hostinger, aqui nos registros de editor de zona DNS. Todo painel de hospedagem tem o editor de zona DNS. Lá dentro, muito provavelmente, você já tem aqui algum registro do tipo CAA. Está vendo? Então, aqui eu já tenho algum registro do tipo CAA. E ele deve estar conflitando aqui. Ele tem vários. Ele tem vários. Mas ele não tem o que eu preciso. Então, aqui eu tenho duas opções aqui que eu posso fazer. Eu posso adicionar os registros CAA do SSL for free. Ou, caso ele continue conflitando, eu venho aqui e apago todos esses outros CAA que tem aqui para ele poder não conflitar mais. Antes de apagar esses, eu vou tentar adicionar os meus para ver se vai funcionar. Então, como é que eu faço isso? Eu vou pegar aqui esse exemplo que ele está dando aqui para adicionar o CAA Records. Eu vou pegar o meu domínio e eu vou adicionar ele aqui dessa forma. Olha só. Então, eu vou vir aqui. Eu vou adicionar um tipo CAA. No name, onde está aqui, nome, eu vou pegar aqui e vou colocar o nome do meu site. Então, nesse caso aqui, eu posso até deixar, se eu quiser, eu posso até deixar o arroba, que nesse caso aqui, ele já considera o nome do meu site. Aqui na tag, eu vou escolher a opção Issue. Está aqui. E aqui no domínio CAA, eu vou pegar justamente e vou colocar isso daqui. Vou dar um CTRL-C, vou voltar aqui e vou dar um CTRL-V. Beleza. Vamos adicionar esse daqui. O TTL é 3.600. Então, está aqui. O TTL é 3.600. Eu vou lá. Vamos adicionar esse primeiro aqui. Então, aqui onde está essa flag, eu vou deixar zero mesmo. Então, vamos adicionar aqui. Prontinho. Prontinho. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar mais um CAA, o nome arroba também. Isso vai variar, tá, pessoal? Vai variar de hospedagem para hospedagem. Vai ter hospedagem que não vai aceitar esse arroba aqui. Então, você vai ter que colocar o nome do seu site aqui sem HTTP, sem HTTPS, sem www, sem nada. Você vai colocar o nome do seu site, .com ou .com.br ou . o que for. Tá bom? Nesse caso, eu vou deixar assim. Aqui eu vou colocar zero. Aqui na tag agora vai ser issue wild. E aqui no domínio CA vai ser novamente esse aqui. Vamos adicionar. Prontinho. Agora eu adicionei os meus, né? Vamos ver se ele vai continuar conflitando ou não. Então, eu vou voltar aqui. Vou clicar em verify domain de novo para ver se ele encontra. Prontinho, então, resolvido aquele problema, né? Ele encontrou e disse aqui que o meu certificado está prontinho para eu instalar. Beleza? Agora, o que eu vou fazer aqui, ó? Primeiro eu vou fazer o download aqui do certificado. Eu posso clicar aqui para baixar para o meu computador. Aqui tem alguns formatos onde eu posso escolher e tal. Eu vou deixar aqui no formato padrão mesmo. Então, primeiro, vamos baixar para o computador. Pronto. Agora eu vou clicar aqui em next step. E aqui ele diz assim, ó. Primeiro, faço o download do certificado usando o botão acima. Agora, precisa de ajuda para instalar. Beleza. E depois que eu instalar, clico aqui para checar a instalação. O que eu vou fazer agora? Vou pegar aquele arquivo que eu baixei. Vamos abrir ele aqui. Agora eu vou vir aqui e vou descompactar esse certificado. Repare que eu tenho três arquivos. Eu preciso abrir isso daqui com o editor de texto. Deixa eu ver se eu consigo abrir com... Deixa eu ver aqui outro. E aí, o que eu vou fazer? Olha só. Eu abro aquele certificado. São três, né? Eu vou lá no meu painel de hospedagem. Entro lá no SSL, que geralmente fica em avançado. E aí eu abro aquele primeiro arquivo lá. Descompacto ele. Vou no certificado. Abro com o editor de texto padrão, né? Como você pode estar vendo aí. O que eu estou fazendo. Então, abriu com o editor de texto, você vai ver um código grande. Você pode dar um CTRL A para selecionar tudo. CTRL C, tá? Fecha ele aí para não se confundir. Volta lá e cola ele no certificado. E aí você vai fazer a mesma coisa para os outros. Você vai abrir lá o segundo arquivo, que é a Private Key, que é a chave, né? Vai copiar o código da chave da mesma forma que você fez com o certificado. Então, olha lá. Vou dar um CTRL A aqui com o CTRL C. Fechei para não confundir. Colei na chave. E por fim, eu tenho lá o CA Bundle, que é o terceiro arquivinho que eu vou abrir também com o editor de texto. Então, vamos lá aqui. Pegar ele aqui, o código dele. Show. Eu vou dar um CTRL A, CTRL C. Fecho. Volto lá e colo. E depois que eu fiz isso, é muito simples. Dá só uma olhada aqui fácil. E olha aí. SSL instalado com sucesso. Então, pronto. Seu SSL está instalado e já forçamos o HTTPS. Aqui na Rochinger, então, eu já posso visitar o meu site com o cadeadinho, clicando aqui no link. Antes de fazer isso aqui, deixa eu só voltar aqui na página e clicar em Check Installation. Pronto. Só para ele mostrar para mim aqui tudo verdinho. Posso fechar essa página. E aqui, vamos tentar acessar o meu site com SSL para ver se já funciona. Está lá. Afiliado Mania. Certificado instalado aqui. Vou mostrar para você. Certificado é válido. Vale por 90 dias. Ele vai expirar no dia 8 de dezembro de 2021. E é isso. O tutorial completo aqui para você ver como é que faz para deixar o seu site seguro. Espero que tenha gostado. Deixe seu like. Compartilhe esse vídeo com o número máximo de pessoas que você achar que pode querer aprender isso daqui também. Combinado. Um forte abraço para você. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.